Das palavras, as mais simples. Das mais simples, a menor. O conselho do estadista inglês Winston Churchill não tem qualquer validade para milhares de operadores do direito brasileiro adeptos do juridiquês. Linguagem técnica e rebuscada, o juridiquês dificulta e na maioria das vezes impede o entendimento de peças de um processo, como petições, despachos e decisões judiciais. Muitas vezes, o juridiquês não é entendido nem mesmo pelos próprios operadores do direito. Doutor Evandro, o senhor sabe o que significa areópago? Areópago? Não, no momento eu não sei. Abroquelar? Também não. O senhor sabe o que significa ergástolo público? Não, não. Doutor Ricardo, o senhor sabe o que significa abroquelar? Não. O senhor sabe o que significa areópago? Também não. Cártula xéquica? Também não. Ergástolo público? Piorou. E estipendio funcional? Também não. São palavras que o senhor vai ter que ler em alguma peça de algum processo, porque são palavras que fazem parte do juridiquês. Se o senhor encontrasse uma sentença com o nome ergástolo público, por exemplo, o que o senhor ia fazer? Eu ia andar com o dicionário do meu lado, debaixo do braço, quando eu fosse ler, eu ia procurando do lado para ver o que ia acontecer. Doutor, o senhor sabe o que significa abroquelar? Nunca ouvi falar. E areópago? Pior, essa é uma palavra grega. Eu falava grega, mas eu não sei exatamente o que é, não. E ergástolo público? Nunca ouvi falar na minha vida. E estipendio funcional? Essa o senhor sabe? Também não. Não está no meu vocabulário, não. O juridiquês não é apenas a linguagem técnica dos operadores do direito. É também um fator de distanciamento e encastelamento do poder judiciário. Mas dos próprios juízes, nasceu um movimento para tentar abolir essa prática. De iniciativa da Associação dos Magistrados do Brasil, a campanha pela simplificação da linguagem jurídica vem ganhando cada vez mais adeptos dentro e fora do poder judiciário. O juridiquês também interfere na relação entre a justiça e a imprensa. Sem compreender a linguagem falada e escrita no meio jurídico, os jornalistas acabam veiculando informações distorcidas sobre a justiça. Nós da imprensa temos dificuldade de cobrir essas matérias ligadas ao judiciário porque às vezes alguns juristas esquecem. Quando eles estão concedendo entrevista, eles estão falando para a população. Eles estão falando para o gari, para o médico, para o jornalista, para todas as classes. Então, quando ele aplica termos técnicos que são inerentes à categoria, fica difícil que todo mundo entenda. Na universidade a gente aprende muito, na de jornalismo, que precisamos utilizar uma linguagem que seja acessível tanto para a classe A como para a classe E. A, B, C, D e E. E eu acho que falta isso, de repente, no judiciário. Se o juiz tiver esse entendimento de que ele precisa falar para pessoas que têm um alto grau de instrução e um baixo grau, então tudo isso fica mais fácil para todo mundo. Esse encontro, esse simpósio, que com alegria a gente está tentando mais uma maneira comunicante com a imprensa, serão convidados jornalistas, inclusive de renome nacional, e juízes que têm alguma interação, algum contato com a mídia. O juiz Hermans Gomes Pereira, que também é jornalista, vai explicar ao jornalista o juridiquês, aquela tradução do direito para que o jornalista transmita para o povo. O uso e abuso do juridiquês é um dos temas que será discutido durante o primeiro encontro Justiça e Imprensa, uma conversa entre dois mundos. Fruto de uma parceria entre o Tribunal de Justiça da Paraíba e a Escola Superior da Magistratura, o evento quer reunir estudantes de direito e de jornalismo, profissionais de imprensa e operadores do direito, para ouvir, conversar e debater o que os dois mundos precisam saber e fazer para se comunicar melhor. O primeiro encontro Justiça e Imprensa vai acontecer no dia 16 de setembro no auditório da Escola Superior da Magistratura, em João Pessoa. Esse simpósio é quase que totalmente para jornalistas. Eu convido os jornalistas de toda a Paraíba a comparecer. Tem, inclusive, a inscrição pela internet, porque a ideia é essa, a ideia é que o jornalista consiga transmitir melhor a função estatal, que nós temos o monopólio da jurisdição e esse monopólio deve ser totalmente transparente para a comunidade. Acesse o monopólio da Escola Superior da Magistratura,